Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula trago mais uma questãozinha aí da provinha paulista, né? De 2023, terceiro BMS, segunda série do ensino médio. Então já se inscreve aí, deixa o like. Vem comigo. Olha aí, questão bacana, questão legal. Vamos ver aqui, ó. Cada um dos participantes de um congresso recebeu uma senha distinta, que era composta por cinco vogais. Cinco vogais, sem repetições. Pode-se afirmar que o número de participantes desse congresso não pode ser maior que... Então não pode ser maior que a quantidade de senhas, né? Então nós temos senhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco vogais distintas. Eu não precisaria nem fazer aqui esse esquema, porque é cinco fatorial a resposta, né? Resposta é cinco fatorial, tá gente? Mas então você tem, são A, B, A e U, né? Então são cinco pra cá, aí restam quatro pra cá, três pra cá, dois pra cá, um pra cá. Princípio multiplicativo aqui, você tem cinco fatorial que é igual a 120, mano. 120 é a resposta que a gente chegou aqui. Essa foi rapidinha, né, mano? Já aproveita que foi rápido. Dá tempo de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Beleza, mano? Ó, aquele lembrete aqui, ó. Acho legal esse negócio na tela aqui, rapaz. Aí. Ativa o sininho. É, tamo junto, falou. Tchau. Tchau.